Eu não consigo é? Ah, isso é mesmo, não consigo Editar Mas eu quero ver se eu diminuo o fluxo de edição Ah, eu vou pular aqui, galera, vocês são loucos Eu vou pular aqui, ó Não, não, nada aí, cara Esquece a fonte salgada, galera, não Vocês são os mestres Vocês são os mestres, eu vou pular aqui, ó Tempo automático, eu pulo, não, aqui, prado da preguiça Prado da preguiça, galera Vamos prado da preguiça, pô Vocês estão de brincadeira, cara Eu não sou bom Vocês são os mestres, cara, só tem, ó Guido, Bian, Bullet, DZK Isaac, 23, 3, 1, 3 Deve ser tudo Irmã, americanos Americanos Aí é muito difícil, né Aí é muito difícil Eu não quero ficar torto com a do microfone, peraí Ah, tem um baú ali Eu quero ver onde a galera vai cair Ih, já vi que tem mais galera Então eu não gosto de lutar treta, só tem eu aqui Não tem mais ninguém, eu vou ter pro outro lado Demora também Mas aqui já vou vencer uma missão Porque eu vou pegar esse baúzão aqui, ó Vasculhar baú, só faltava um E vai jogar comigo, galera? Vamos jogar junto É só ir lá no meu Discord Vai lá no Twitch TV Digita Exclamação Discord Ih, eu vou pra cá então Só que pra ir pra cá eu tenho que vir aqui por trás Ferrou Deixa ele se matando lá, maluco Deixa geral se matando lá Fico na minha aqui, ó Na surdina aqui, ó Eu vou vir por aqui Vou dar uma maior voltão Mas pelo menos eu não vou entrar na treta Meu esquema aqui é viver o máximo possível Sempre Vou tentar cumprir minhas missões Estão quase acabando Um eu já matei, né? Que foi o baú Eu vou aqui por cima Estão de bobeira mesmo, meu velho Eu venho aqui por cima, ó Venho aqui por trás Deixa ele se matando Estou nem aí Deixa ele se matando aí, pô Ela tem uma casinha aqui, ó Uma casitinha Tem um baúzinho aqui Tem um baúzinho aqui, ó Tem porta isso aqui? Tem porta Apesar que dá pra editar o negócio Três baús que tem aqui dentro, cara Como que eu iria imaginar isso? Puts, linda Baú pra caraca Sensacional, gostei Ah, só tem arma ruim, né? Mas tudo bem Três baús dentro dessa casinha, cara Show de bola, gostei Muito bom O que é isso aqui? Bom, só tem essa arma aqui Deixa eu ir lá no meu companheiro Isaac Vamos ver se a gente consegue dar uma provocada em alguém aqui Vamos provocar alguém Peraí, então Parece ser show, não enxerga? Não dá pra ver muito bem, não Vamos por aqui Vamos lá, vamos lá? Não, vamos lá não Deixa eu encontrar meu amigão ali Pô, vou dar mole? Não encontra, vou nada Eita Eita Vamos aqui por cima Galera, tô precisando dar uma melhorada na minha dicção Bom, então eu tô aqui também gravando, jogando e melhorando aqui minha dicção Naquela treinada, eu quero melhorar, quero melhorar Aê garotão Aê garotão Uhuuu Não, não tem aqui, cara Tu não pegou nada? Ih, ali o cara é fraco Ele tava aqui porque não pegou nada Vamos pegar aqui, pô Vamos lá, chega aí meu velho Opa Roxinha Não quer dizer que eu vou jogar pra caraca quando eu tô com as carros, não Quer dizer apenas que Opa Aê, vou pegar uma bandage aqui A bandagem é sempre importante Hum Interessante Tem um kit também Mas se eu levar a bandagem ou eu levo o kit Deixa eu ver o que eu vou levar Não tem nada ali Também Pô, peguei baú pra caraca já É, aquela casinha não é boa Acho que eu vou procurar sempre, quero aquela casinha ali Gostei Cadê meu amiguinho? Meu amiguinho tá ali paradão Meu amiguinho tá loucaço ali Ele tá achando que vai cair do céu alguma coisa maluco Vamos jogar meu velho Ah, bandagem Aê, eu não tenho uma Acho que a melhor coisa é pegar um negócio desse Escopetinho aqui, uma escopeta Acho que é melhor dar com esse escopetinho aqui do que Mandar com granada Eu acho que é mais maneiro O cara não pegou nada Ele veio aqui e não pegou nada O cara tá loucaço, mano Realmente O cara nunca jogou Bem na vez que tá jogando Tô achando que esse meu controle tá meio esquisito Meio Só meio Acho que tá muito, mano Tá esquisito Talvez ele roda sozinho Sei lá Deixa eu mandar um Twitter Olha, quando eu morrer Deixa eu mandar um Twitter aqui Deixa eu mandar um Twitter aqui Bem rapidinho Aperta aqui o Twitter, ó Estou ao vivo Ah, estou ao vivaço Mandei o Twitter E vamos nós Cadê o meu amigão? Morreu? O cara morreu, cara Ou ele saiu? Não, saiu Ah, eu fiquei sozinho Isso é o problema, não jogar com a equipe Tem que jogar com a equipe, cara Tem que fazer um time 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 Tem que fazer um time Tá ouvindo barulho aqui? Acho que é O telefone? Não, não sei onde é É aqui Vocês ouviram o barulho? O barulho do WhatsApp Eita Não, não, não Ah, eu vou pra cá Eita Eu não vi a borda Por que o cara saiu? O cara saiu Não deixou na mão, cara Vacilão Acho que ele não tinha nada Meu amigão, né? Acho que esse aqui é o maior burrito Que eu estou fazendo Mas tudo bem Acho não Tenho certeza Vou sair fora Vai, 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 vai Puts Grilo Que furada Por que eu vim aqui pra cima? Fura Dex Puts Fura Dex Eu fui fazer aqui Jumento Sozinho Vou ter que fazer vidinha Não, que eu não gosto de fazer vidinha Não é isso Eu gosto de fazer vidinha Mas eu vou ter que fazer vidinha Pra onde eu vou? Aqui é o menor espaço mesmo Então vamos É a vida Fazer vidinha Vamos na vidinha Enquanto eu estou em live Deixa eu mandar mais um twitter Me sigam no twitter Estou só mandando uns tweezinhos aqui Pena que não dá pra gravar Porque o meu computador Acho que não vai aguentar Fazer streaming e gravar ao mesmo tempo Acho que vai ficar dando Problema de lag Prefiro não arriscar não Cara, não encontrei ninguém Chato o jogo, né? Tá chato Não tem ninguém Não tem companheiros de equipe Estou abandonados Abandonados Como que essa rampa ficou aí? Eu não sei Mas ficou Tá bom Feliz que ela ficou Bom Torres Tortas É sempre complicado cair Torres Tortas Torres Tortas É sempre complexo demais Deixa eu pegar uma madeirinha Não tem madeirinha Deixa eu acabar a madeirinha Aqui pra mim Pronto Pior que ninguém vai me achar ali Fazendo isso daí Ninguém me acha Aí Fogo Vou fazer um tratamento Vamos aqui Tratamento Tratamento Pra poder melhorar aqui Minha voz Tem uma impostada na voz Mas eu espero que não esteja Estourando meu áudio E lá vem E lá vem a parada Pronto Pronto Sai fora Sai fora Sai fora Tem que ser na diagonal aqui Ah Eu tenho Eu tenho Jump Assim Assim meu filho Assim Eu tava Desculpa Como é que fazia Bem perdidão Que eu tava aqui Ah Ele mandou Dançar em lugares proibidos Deixa eu ver se aqui é proibido Aqui é proibido dançar Não Proibido de nadar Que droga Vou ter que roubar uns lugares proibidos dançar Vamos ver aqui Vou dar uma rolada aqui Pra poder ver se não tem ninguém em volta Tenso 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 Sozinho Epa Já vi uma galera lá É Sozinho Mas com o esquadrão também Meu esquadrão morre Morre logo Aí também fica difícil Eu não tô no meio da tela Não tô Tá bom aqui Essa posição não tá ruim não Ih Os caras tão lá em cima Os caras tão lá em cima Eu vou lá? Cara eu vou lá Eu vou morrer Mas eu vou lá Pera aí Essa é boa A gente dá uma causada Causada De repente A gente dá uma causada Aqui Já vi Tem um cara ali embaixo Deixa eu ver se eu consigo Cadê? Da onde tá tirando? Deixa eu ver se tem alguém aqui em cima Tinha um cara aqui Mas o cara daqui sumiu no momento Vamos ver Sai fora Tem que dar uns tiros e sai fora O cara fica meio doido Fala Caraca De onde tá vendo esses caras? São loucos Eu acho que é uma galera Não é nada Tem ninguém Só eu Tinha aqui um esquadrão Tem um esquadrão Tem uns quadrados da gente Tem ninguém Sou só eu Que sou ruim Ainda por cima Ele vai ter que descer aqui Ih Não vai descer nada Eu vou pra cá Sai fora Vou pegar um aviãozinho aqui Pelo aviãozinho Sai fora, maluco Sai fora, maluco Eu vou pegar um aviãozinho aqui Vou ficar voando aqui Vou ficar voando aqui Vou ficar voando aqui Vou ficar voando aqui Deixa eles se matarem Não só os dois Deixa eles Deixa eles Vou ficar aqui na minha Deixa eles se matarem Toma Deixa eles se matarem lá Já foi Menos um Já foi Menos outro Só que tô com pouca munição Tem um cara ali Toma Três Tem três Eu aqueles dois ali Ah, morri Putz, mira Vai, ficou doente só Putz, joguei bem essa aqui Joguei bem Ah, foi boazinha, cara Sozinho No time Ah, só joguei bem Joguei não Eu tô melhorando, pô Ah, fica aí Tô jogando bem pra caramba Deixa eu ver Quanto foi É, matei só um Tudo bem Ó, eu sou ruim Jogando equipe de quatro Oxe, fiquei em segundo Tchau, tchau